A partir de agora, a festa vai começar, todo mundo vai dançar, só as melhores, e não tem pra ninguém, se não aguenta, porque veio, sente só a pancada no peito. Ae, todas as favelas, todos os fluxo de rua, já sabe né? Vai, é ele de novo. Dijê, babá, você é muito louco, o moleque é muito bravo, come as piranha, a irisalha lá de lado. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão, te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão. Eu sou horrível, manda ela, sei qual é tua intenção, mas carinha de safada batendo o popô no chão. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papel. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falou, cai em qualquer papel. Oh, Adriana, tudo que é de fim, tudo que é alto, tudo que me cai, pode apagar Fernando Rambas, Rambas Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Se não aguenta, porque veio Vai começar a putaria, e aí safada, MC Icky, Wesley Gonzaga Safada Ela nunca deu conta e soltou, cheio de ódio na sarada Ela brota na minha base, vou acabar com a desgraça Então me fala, tu quer leite nessa bunda, tu quer leite na sua casa Me fala, princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar costa de pinto, me fala, princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar costa de pinto, me fala, princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar costa de pinto, tá solteira, vem com as amigas, em brasa aqui com os meninos Mulher casada, não pode, mata igual o coronavírus Falou que tá solteira, amiga, confirma isso Ai que linda, ela vai tomar costa de pinto Ai que linda, ela vai tomar costa de pinto Falou que tá solteira, amiga, confirma isso Ai que linda, ela vai tomar costa de pinto Ai que linda, ela vai tomar, vai tomar, vai tomar Cuidado com ela Menina terrível, mulher casada, não pode, mas igual o coronavírus Cuidado com ela Menina terrível, mulher casada, não pode, mas igual o coronavírus Cuidado com ela Menina terrível, mulher casada, não pode, mas igual o coronavírus Tô com ele, DJ Wesley Gozada Tô com ele, DJ Wesley Gozada Tô com ele, cara Tô com ele, cara Tô com ele, cara Tô com ele Um, dois, três, quatro Fernando Van Basten 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 Um, dois, quatro Fernando Van Basten Um, dois, três, quatro Fernando Van Basten Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Fernando Van Basten Um, dois, três, quatro Fernando Van Basten Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Fernando Van Basten Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Fernando Van Basten Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Fernando Van Basten 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 Um, dois, três, quatro Vam bons Vamos para agora Que um! Vai. Um bom malandro Respeita a vila Como fruto Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Fernando Van Basten Vai sarando na gloca Vem roçando o laguá Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarando na gloca Vem roçando o laguá Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarando especialmente para todas as meninas Vai sarando especialmente para todas as meninas Bota parça, bota parça Só que em mim, bota a placa, parça Paca, placa, bota, bota a placa, parça Bota, parça, só que em mim Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Sem falar muito, só quando escuta essa daqui Cê já vai saber quem é, hein? Didi Bobás é muito louco, moleque é muito brabo Homem, as piranhas, a ira e chá, é lá, de lado Passando vários estresses Quando me cena, as minhas coisas, fica louco, cara enlouquece Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe A vida de quem tá namorando Quem tá ligado, tá ligado É assim, esquece, esquece Quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece Esquece, esquece Quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece Esquece, esquece, esquece Quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece Caralho, esquece, esquece Quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe Tá foda de ator Vamos assim de novo Vem a molha, tá de carro, passando vários estresses Quando me cena, minha coisa fica duida, enlouquece Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe É assim, ah Quem tá na varanda, tá ligado É daquele jeito Esquece Esquece Quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece Esquece, esquece Quanto mais eu, mais piranha me aparece Daquele jeito Esquece, esquece Quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece Tá foda de aturar, vou voltar Vamos sim Vamos sim Vambora 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 Outra arma amou e deu ideia nos amigos Pode como Lucas Fábio, você tem um perigo Que lindo que é a cilindrada, tô descendo a coca em caixada Minha bandeja ficou pelada, me espera no quarto molhada Enquanto eu fumo na sacada, enquanto eu fumo na sacada Uma tamanho é lá pé, uma tamanho é lá pé Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer neném Uma tamanho é lá pé, uma tamanho é lá pé Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer neném Pra você dar uma olhadinha louca pra poder compre DJ Vambas é muito louco, o moleque é muito bravo Come as piranha e deixa ela de lado Come as piranha e deixa ela de lado Outra arma amou e deu ideia nos amigos Pode como Lucas Fábio, você tem um perigo Que lindo que é a cilindrada, tô descendo a coca em caixada Minha bandeja ficou pelada, me espera no quarto molhada Enquanto eu fumo na sacada, enquanto eu fumo na sacada Uma tamanho é lá pé, duas tamanho é lá pé Pra você dar uma olhadinha louca pra poder compre Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer neném Uma tamanho é lá pé, duas tamanho é lá pé Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer neném Pra você dar uma olhadinha louca pra poder compre E aí Diga onde é que você tá seu pé Pra mim, agora aí Dá só uma mãozada no meio dos seus olhos Espete os bons cavaleiros Sexta-feira é 8 ou é 80, ou qualquer bolo burrado Eu vou te tacar com o peru Vou te tacar com o tesão Eu vou te tacar com o peru Vou te tacar com o tesão Vou empurrando minha piroca Toda no teu bucetão Vou empurrando minha piroca Toda no teu bucetão Se tu, se tu tava triste Se tu tá carente Vou te dar pota Tá gostosinha, saliente Vou te dar pota Tá gostosinha, saliente Vou te dar pota Tá gostosinha, saliente Novinha safada Novinha safada Novinha safada Novinha safada Eu vou botar minha piroca toda na tua xereca Eu vou botar minha piroca toda na tua xereca Eu vou botar mentira pra botar na tua xereca Eu vou botar mentira pra botar na tua xereca DJ Bomba, cê é muito louco, moleque é muito brabo Come as piranha e deixa eu lá de lado, bato, 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 bato Eita, a verdade é dos baile, tá modelão E aí, DJ LW E aí, DJ LW Eu vou te tacar com o peru, vou te tacar com o tesão Eu vou te tacar com o peru, vou te tacar com o tesão Vou empurrando minha piroca toda no teu bucetão Vou empurrando minha piroca toda no teu bucetão Se tu, se tu tava triste, se tu tá carente Vou te dar botada gostosinha saliente Vou te botar botar, tá gostosinha saliente Vou te botar botar, tá gostosinha saliente Ó vinha safada, ó vinha safada Ó vinha safada, ó vinha safada Eu vou botar minha piroca toda na tua xereca Eu vou botar meu piroca toda na tua xereca Eu vou botar meu piroca toda na tua xereca Eu vou botar meu piroca toda na tua xereca Galera do som automotivo O seu canal de música no Nilton O seu canal e nem é uma era de você Eu tô doido pra te ver O meu corpo quer te ver Na madrugue ou na recaída Te ver que se chama bebê É que eu vazou na meu patadinha Ela vai brotar, brotar, brotar É que eu vazou na meu patadinha Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma puta Se você quiser eu te dou um mundo Mas senta com tu Se você quiser eu te dou um mundo Mas senta com tu Se você quiser eu te dou um mundo Mas senta com tu Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá embraçando sem ninguém Vem jogar bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá embraçando sem ninguém Vem jogar bundão no pai Foi um camarote muito louco O Rick desceu pra vida As menina ficou doida Começou a correria Tá fobado, vem tranquilo Tá um cidadão na minha Tá fobado, vem tranquilo Tá um cidadão na minha Tá fobado, vem tranquilo Tá um cidadão na minha Dijão vai ser muito louco Moleque é muito brabo Come as piranha e deixa ela de lado Eu deitado na minha cama Netfreaks na TV Várias mensagens chegando E nem uma era de você Eu tô doido pra te ver O meu corpo quer te ter na madruga E eu na recaída Teve que chamar, baby É que eu vou acionar meu cotaquinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois É que eu vou acionar meu cotaquinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois Se você quiser eu te dou o mundo Tchutchuca, tchutchuca, vem Tchutchuca, tchutchuca, vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca, vem Tchutchuca, tchutchuca, vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar o bundão no pai Eu no camarote muito louco O Rick desceu pra pista As menina ficou doida Começou a correria Tá fobada, vem tranquila Tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila Tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila Tá um cidadão na minha Tchutchuca, 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 vem Que ninguém na rua viu o barco da longa dela, já tá tirando na porta 4 horas da manhã. Que ninguém na rua viu o barco da longa dela, já tá tirando na porta no nosso coração. Fernando Van Basten Tá com a dor do cacuco, minha filha na pôr, Ruma do buca 4 horas da manhã. Que ninguém na rua 4 horas da manhã. Que ninguém na rua viu o barco da longa dela, já tá tirando na porta. Já tamo no abate agora, só uma perguntinha. Tu é menina do bem ou tu é menina do mal? Sua cara não me engana, já quis dizer tá fora do normal. Eu puxando ela, grita uuuu, eu colocando ela, grita uuuu. Cuxa que ela grita uuuu, eu coloco aquela grita uuuu. Sua cara não me engana, já quis dizer tá porra do normal. Cuxa que ela, custa que ela grita uuuu, eu coloco aquela grita uuuu. Tua cara não me engana, já quis dizer tá porra do normal. DJ Vambas é muito louco, moleque é muito brabo, come as pirraia e deixa ela de lado Fique tomá-la da cá, bucetada sem parar 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 Vamos lá 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 Caralho viado Terminei com a mina lá viado Não deu certo Mas aí Que tal eu lançar desse jeitão aqui Fernando Vambaster Pensa dito antes que a sua amiga mama Pensa direito antes que a sua amiga mamar Cachorrona Pensa direito antes que a sua amiga mamar Pensa direito antes que a sua amiga mamar E a traile é tchau, e as duas a bing é pop Vamo aí, vamo aí E a traile é tchau, e as duas a bing é pop Uma arana tá aqui com a dor Duas arana tá mamado Três arana tá sentado Não, 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 sobe não, sobe não, não paga não, paga não Pensa devagar que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Pensa de magra que eu vou botar bem gostosinho Sua amiga mama, pensa direito antes que a sua amiga mama DJ Vão vai ser muito louco, o moleque é muito brabo Come as piranha e deixa elas de lado Pra ela é tchau, pra essas amiga é ponte Pra ela é tchau, pra essas amiga é ponte Pra ela é tchau, pra essas amiga é ponte Pra ela é tchau, pra essas amiga é ponte Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no Youtube Pensa direito antes que a sua amiga mama 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 Uma arana tá quicando, duas aranas tá mamando, três aranas tá sentando Não, 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 sobe não, sobe não, não paga não, paga não Pensa devagar que eu vou botar bem gostos Pensa direito antes que sua amiga mama 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 Se patroa Pensa direito antes que sua amiga mama 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 Como diz o dilema, da Marconi é pro motel, chama no problema Toda vez que ela tá revoltada, ela me chama pelo nome Toda vez que ela fica brava, ela até me chama pelo nome Lucas, vem aqui, você tava onde? Calmou, amor, eu tava na Marconi Calmou, amor, eu tava na Marconi Calmou, amor, eu tava na Marconi Passei pra me bloco, passei, não carreguei o telefone Calmou, amor, eu tava na Marconi As dovinha aqui da Norte tão maluca na moral Prefire em noite que toque do que que cada um no pau As dovinha aqui da Norte tão maluca na moral Prefire em noite que toque do que que cada um no pau Que que é isso, safado, que cê tá fazendo aí? Fernando Van Basten Só vejo vídeo de chota na tela do chai, eu vi Só vejo vídeo de chota na tela do chai, eu vi Tira, tira e sai, doce que tira e sai Só vejo vídeo de chota na tela do chai, eu vi Doce, ti, ti, sai, doce, ti, ti, sai É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral Prefire em noite que toque do que que cada um no pau É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral Prefire em noite que toque do que que cada um no pau É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral Prefire em noite que toque do que que cada um no pau É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral Prefire em noite que toque do que que cada um no pau Que que é isso, safado, que cê tá fazendo aí? Didi, vou bater sua pedrada Só vejo vídeo de chota na tela do chai, eu vi Só vejo vídeo de chota na tela do chai, eu vi Tira, tira e sai, doce que tira e sai Só vejo vídeo de chota na tela do chai, eu vi Tira, tira e sai, doce, tira e sai É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral Prefire em noite que toque do que que cada um no pau É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral É só ovinha aqui da Norte tão maluca na moral Tira, 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 tira Tira, tira, tira VRA, tira Lage toque do que cada um no pau É só ovinha aqui da Norte e a נ Знаje Aí DJ Wesley Gonzaga Caralho, a vinheta mais famosa de BH Acompanha as versões Ó, é assim ó, então pega a visão DJ Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Só socar no tempo Fernando Van Basten Só socar no tempo, passando a língua no rai Só socar no tempo Só socar no tempo Só socar no tempo, passando a língua no meu peito Só socar no tempo Só socar no tempo Só socar no tempo, passando a língua no rai Diretamente do QG da Raia, tá ligado Vai socando, 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 socando O meu povo é de 3,00 e 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 4,00 e 3,00 e 3,00 e 3,00 e 6,00 e 4,00 e 3,00 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 e 4,00 e 3,00 e 3,00 e 4,00 e 3,00 e 4,00 e 3,00 e 4,00 e 4,00 e 3,00 e 3,00 e 3,00 e 4,00 e 3,00 e 4,00 e 3,00 e 5,00 e 3,00 e 4,00 e 3,00 e 4,00 e 3,00 e 4,00 e 4,00 e 4,00 e 4,00 e 3,00 e 4, Aí, aí, é assim, ó DJ e Wesley e Gonzaga Galera do Som Alto Motivo O seu canal de música Junto DJ Boba ser muito louco O moleque é muito bravo Come as piranha e deixa ela de lado A vida mais com a moda de piranha Acompanha atenção Ó, é assim, ó Então pega a visão Aí, segurando o cabelo azul, caralho E aí, Zé Perica Ah, não, para Brincadeira, né Abaixa o som, meu DJ Aumenta essa forra E aí, Zé Perica Ele quis me deixar sofrer Acho que eu ia ter É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão Vou pras colega pro bailão Vou curte e fica legal Vou pras colega pro bailão Vou curte e fica legal Aí, eu peço E pico só É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão Antigamente eu ficava bolado Tudo mudou, tudo que eu faço Antigamente eu ficava bolado É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É o DJ Jota, NK E o DJ da vida, Aguimau Reflexo do sucesso Ele quis me deixar solteira Achou que eu ia ficar mal E aí, bebê? É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão Vou pras colega pro bailão Vou curte e fica legal Vou pras colega pro bailão Vou curte e fica legal Aí eu bebo E fico top É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão DJ Vambas é muito louco Moleque é muito brabo Come as piranha e deixa ela de lado É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão Cachaça, pingue-pão É só cachaça, pingue-pão É o DJ Jato, ANK E o DJ David Ogimal Reflexo do sucesso E o DJ vai É só cachaça, pingue-pão Vamos이스 Vambas ter Vambas ter Vambas ter Vambas ter Vambas ter Música 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 E deixar ela de lado Pato, 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 pato Rafa na vinha do Capão Vou passar a visão Pasta a novinha do Morumi Pega essa visão Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Passa a vontade Vou ter que ser Hoje não Hoje não Hoje não passo vontade, vou comer seu bucetão Hoje não passo vontade, vou comer seu bucetão No bailão nós tá bom, tem várias garrafas de Jack Tô de Juliette, acendondo o hatch Tô de Juliette, eu vejo as catch-catch 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 DJ Vavoste, é só pedrada Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do pai, DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça É pirocada, é pirocada, é pirocada na xerecada Olha só mulher, joga na xerequinha, cuspe tipo de raça Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Embrasada de verde, embrasada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga tchuca Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Então joga tchuca Então joga tchuca Então joga tchuca que o bonde vai à loucura É lançamento do RT caralho Eu lancei mais uma Então joga tchuca Então joga tchuca DJ Vão vai ser muito louco O moleque é muito brabo Come as piranha e deixa ela de lado Então joga tchuca que o bonde vai à loucura Então joga tchuca Então joga tchuca Então joga tchuca que o bonde vai à loucura Na 17 na Marconi Joga vai safada Lá no Capão Redondo Joga vai safada No baile das casinha Joga vai safada E na Nitro Ponte Joga vai safada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Na rapaziada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Na rapaziada Esse é o DJ do baile, caralho, só lança as braba Então joga, vai safada, na rapaziada Então joga, vai safada, na rapaziada Então joga, joga, joga na minha cara Joga, é lançamento do RD, caralho Eu só lanço as fodas, essa daqui é poladona Pro facinho do maloque, embraza, embraza, embraza Do jeitinho que elas gostam, embraza, embraza, embraza Pro facinho do maloque, embraza, embraza, embraza Do jeitinho que elas gostam, embraza, embraza, embraza Pro facinho do maloque, esse é o DJ do baile Tá lançando a nova moda, ela empina o rabetão E o menor lança o do maloque, embraza, embraza, embraza Pro facinho do maloque, embraza, embraza, embraza Do jeitinho que elas gostam, embraza, embraza, embraza Pro facinho do maloque, embraza, embraza, embraza Do jeitinho que elas gostam Tempo do bailão, vamos cair pra minha teta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta O DJ do baile, não tá de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma pateta É barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta é barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta é lançamento do RD Tua nota de brincadeira E depois do Mandelão, uma vai pra minha teta É barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta é barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta Tcheka sobe, tcheka desce Tcheka sobe, tcheka desce Tcheka sobe, tcheka desce Desce, 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 desce Tcheka sobe, tcheka desce Tcheka sobe, tcheka desce Fernando Van Bastel Desce, desce, desce O DJ do baile e as menina enlouquece Quando lança o Mandelão Tcheka sobe, tcheka desce Tcheka sobe, tcheka desce O humano enlouquece Tcheka sobe, tcheka desce A tropa enlouquece Tcheka sobe, tcheka desce Checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode vir, vem com a piranha, se joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem sacanagem Arnifeta do bailão, elas querem sacanagem Pode vir, vem com a piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o bucetão, joga checa com vontade Fernando Van Basten Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Tama por saudade da...tama Tama por saudade da...tama sons da reddi Bora não, caralho Tama por saudade da...tama Saude de sentar Tama por saudade da...tama Saldade de...tama Olha essa mulher, vai sentando com pressão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Didê Balbache é muito louco, moleque é muito brabo Fome as piranhas e deixai-a lá de lado Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Todo vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Dá por saudade da p***, dá por saudade de sentar Vai com saudade da p***, saudade de sentar Vai com saudade da p***, saudade de sentar Olha essa mulher, vai sentando com pressão Vai jogando porcetão, em cima do pau do rão Vai jogando porcetão, em cima do pau do rão Vai jogando porcetão, em cima do pau do rão Vai jogando porcetão, em cima do pau do rão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Fernando Van Baster Eu tenho saudades, e o nosso TBT? Tau com saudade que é TBT, bate p*** que eu não vou te comer Tau com saudade que é TBT, bate p*** que eu não vou te comer Tau com saudade que é TBT, bate p*** que eu não vou te comer Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que sai com gostoso, mas somos melhores amigos Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que sai com gostoso, mas somos melhores amigos Tá com saudade, quer te meter Vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer te meter Vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer te meter Vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer te meter Vai te fuder que eu não vou te comer Gideba vai ser muito louco Moleque é muito brabo Come as pirraia e deixa ela de lado Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube A partir de agora, a festa vai começar Todo mundo vai dançar Só as melhores e não tem pra ninguém Se não aguenta, porque veio Sente só a bancada no peito Gideba vai ser muito louco Moleque é muito brabo Come as pirraia e deixa ela de lado Quer embora, pode embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Dizendo que tá com saudade Quer embora, pode embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade 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 E aí pode ir para mim Fernando Lamborho Galera do Som Alto Motivo O seu canal de música no Youtube Se não aguenta, porque veio Vai começar a putaria